O Colégio Clarice Lispector já deu início aos trabalhos para o ano letivo de 2020 e toda a equipe está empenhada em receber os alunos com muitas novidades. Os professores também estão recebendo orientação para um melhor ensino. A parte administrativa do colégio retorna normal, os professores já retornam normalmente. Temos hoje uma palestra motivacional com a Adriana, que é psicóloga, uma pessoa maravilhosa. E logo em seguida a gente vai estar passando os informes gerais, porque na segunda-feira a gente já inicia as aulas. Os professores já devem vir já preparados com o seu planejamento da aula pronto para poder iniciar mais um ano letivo de 2020, que é um ano que nós acreditamos que vai ser muito bom para o colégio. A psicóloga Adriana Dare traz orientações para os professores terem uma melhor autovalorização e ter qualidade no ensino, o que é fundamental para a coordenação do Colégio Clarice Lispector. Hoje os próprios professores se autodenigrem e eles precisam acreditar, eles terem a consciência do papel que eles exercem na sociedade. Para a gente resgatar esse professor, que se fala tanto de professor, se fala tanto de professores, que os médicos precisam de professores, que os advogados precisam de professores, os próprios professores eles acabam diminuindo a sua profissão. Eles precisam entender e tomar a consciência do papel deles na sociedade. E fazerem bem feito, mesmo que o outro não reconheça, ele sabe que ele fez bem feito, eu acho que isso é fundamental. O Colégio Clarice Lispector traz o programa Participais, onde os pais dos alunos recebem orientação psicológica. Ele será oferecido para os três segmentos, educação infantil, fundamental e ensino médio. E também tem esse programa de orientar os pais no sentido de manejo de comportamentos inadequados, reforço de comportamentos positivos, extinção de comportamentos inadequados, porque os pais hoje são muito perdidos. Os pais hoje chegam lá no meu consultório assim, eu não sei lidar com o meu filho, porque muitas vezes o pai não sabe lidar com ele próprio. Então este programa não só vai ensinar os pais, orientar os pais, não é ensinar, orientar os pais a lidarem com os filhos, mas manejar as suas próprias emoções, porque se você não tem o manejo pessoal, você não consegue manejar os seus filhos também.